Bom dia, pessoal! Obrigada por estar aqui no meu canal. Meu nome é Marilena Queiroz, né? Eu vou mostrar pra vocês a segunda revista que saiu meus desenhos é da Minuano, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar, tentar mostrar pra vocês onde está meus desenhos. Aqui é a Gisele Mendes, né? Que gostou dos meus trabalhos e mandou pra revista, que ela tá até me elogiando aqui. Falando dos meus trabalhos, né? Da minha criatividade. E aqui, pessoal, estão os meus desenhos. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui tá o desenho de uma galinha que eu criei, tá? Muito fofo, né? Aí, aqui vem meus desenhos. Deixa eu achar aqui pra vocês aqui. Olha, começa aqui. Desculpe o barulho de escarro aí, pessoal, que a minha rua aqui é bem movimentada. Né? Aqui, pessoal. Aqui. Ah, elas colocaram o nome lá na revista Graciosas Ideias, né? Aí tem, olha só aqui. Que linda essa galinha que eu fiz. Muito fofa, né? Aí, aqui tem outros desenhos. E aqui vai, olha só. Galinha boleira, né? Eu criei essa galinha carregando bolo. Muito fofa, né? Linda. Aqui é a galinha que eu acabei de mostrar, né? Galinha com bolsa. Essa aqui ficou linda demais, pessoal. Essa aqui é a galinha com ovos, né? Que eles colocaram. Essa galinha aqui também, achei ela muito engraçada. Diferente. É a galinha marrom, né? Muito linda. Essa aqui, pessoal, é a galinha amarela e preta. Que lindinhos. Galinha amarela e preta. Aí eles colocam passo a passo na revista. Essa é a vovó. Muito fofa, né? A vovó com bolo. Então, pessoal, é isso. Aí eu saí nessa segunda revista aqui, né? E meus trabalhos, pessoal, eu gosto muito de... Eu acho assim, que transmite alegria, né? Nas galinhas, elas transmitem alegria. Meus desenhos. Isso é muito importante, né? Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido o meu canal, tá? Sejam bem-vindos. Sintam-se na casa de vocês, no cantinho de vocês, tá? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.